Tanjiro, vou usar minha espada para vencer esse Oni. Tanjiro depois de ver o Inosuke espancando o Zenitsu. Em um trio de estudantes tem o burro, o nerd e o gado. Qual desses você faz parte? Comenta nos comentários, porque se você comentar, eu vou dar coraçãozinho no seu comentário, fechou? Respiração do salve, segunda forma. Bem-vindo, Otaku, compilado de melhores memes de Kimetsu no Yaba, parte 2. Já vai avisando logo de cara, cada like é um tapa na bunda da Shinobu. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não ser perseguido por Onis. E receber os próximos vídeos também. Então, bora para os memes. Oni. Oni com um passado triste. Peraí, irmão, deixa eu ver esse daí primeiro. Que ódio que eu fiquei, cara. Que ódio que eu fiquei desse filho da mãe. Tanjiro. Precisamos bolar uma estratégia. Esse Oni é bem poderoso. Inosuke. Você pode... Inosuke. Inosuke! O Inosuke. Atoque suíno. Bora, Kamado Compatiro. Essa amizade. Mas eu sei que ele queria estar esforcando o pescoço dela nesse exato momento. Eu vendo o desconhecido com a camisa de anime. Desconhecido. Mano. Esse moleque tem problema. Do que me sequestrar, velho. Eu quero roubar minha camisa. Tanjiro. Corta a pedra. Sabito. Valeu, família. Mangá. Anime. Netflix Adaptation. Não deixe o Tanjiro ver isso. Esse daí não conhece a respiração do gado igual o Zenitsu. Uma moça tão graciosa. Quantas pessoas você já matou? Cinco. É mesmo? Vou pegar essa otária no pulo, mas é agora. Vou passar a peixeira, fi. Mas ela já tem 15 anos. Cala a boca, vagabundo. Tu tem 22. Tá pensando o que, maluco? Ela é uma loli pra você, carai. Vocês também tem um amigo assim? Ou sou só eu? Tanjiro foi definido por um brinquedo. Ninguém é perfeito. Tanjiro. Vocês já viram a minha irmã Nezuko-chan? Você quebrou a espada que eu fiz pra você. Eu estava melhorando ela. Usando pedra pra quebrar ela pra ela ficar melhor. Tá certo. Tipo uma retalhadeira. As barra os personagens que vocês acham fofo. O que eu acho fofo. Inosuke. Aquele jeito agressivo fofo dele, não dá. Nome dos personagens de Kimetsu, se eles fossem nordestinos. João Testa de Pedra. Zé Relampiano. Cabra da Peste. Maria Nanica. Eu aprovo esses nomes. Eu jamais vou entregar minha irmã. Nossa irmã. Sayona. Não sei cantar a música da União Soviética. Perdoe. Ser treinado por um espadachim. Treinar um espadachim. Ser treinado por um pilar. Treinar um pilar. Stonks. Ah. Shippanezuko com o Tanjiro. E eu automaticamente. Mano. Como assim, velho? E o Tanjiro que ficou com o bigodinho igual o do Endeavor no filme de Kimetsu. Não acredito. Ele também é filho perdido do Endeavor. Esse dia foi louco. Mas ninguém também mandou quebrar a espada, né? Como é que você vai quebrar uma espada, fi? Sim. Kimetsu e os perfeitos live actions espalhados por aí. Mangá. Ok. Anime. Kimetsu no Yaba Adaptation. Essa adaptação eu curti. Eu estava melhorando ela. Tipo uma retalhadeira. Tomioka. Quero que se torne o próximo pilar da água. Tanjiro. Vou tacar fogo nesse ônibus. É agora, fi. Venha. Tamayusa seu Kikijutsu. Susamaru. Um gar... Ai, o bagulho aqui ficou louco. Alegue. Meu Deus do céu. E da gondezinha no Alegue, garalho. Calma aí. Agora tá na hora de você parar um pouco. Ajeitar sua coluna. Dá aquela respirada no like. Estilo Kimetsu. Pra Shinobu levar um tapa na buzanfa. Do tapioca. Então agora que você já fez isso. Bora continuar. Mas é claro. Por que não melhorar uma espada quebrando ela? Amigo. Pera aí. O próximo meme contém spoilers. Pule 10 segundos que você não vai ver o spoiler. Fechou? Você tem 3 segundos pra isso. 3, 2, 1. Tanjiro acordando como Oni. Eu. Meu Deus, eu vou infartar a família. Eu vou infartar a família. Não é possível. Mesmo como Oni, Tanjiro consegue apreciar a beleza de sua irmã. Nível 1. Nível 99. Não consigo fazer nenhum. Quem dirá esse nível 99. Tanjiro. Kamado Tanjiro. Tangerina. Compatira o Kamaboku. Adoro quando ele fala isso. Mano, na moral, acho muito engraçado. Oni. A. Zenitsu. Amemir. Relaxa, Fih. Que aqui a gente faz o trabalho dormindo. Como fazer um cosplay top. Yes. 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 Os idiotas nunca viram um trem. Zenitsu falando parecia que ele era da alta, mano, nessa hora. Nizuko. Desculpa, Zenitsu. Mas não temos nada em comum. Você tem ossos? Sim. Então temos 206 coisas em comum. Podemos casar? Esse Zenitsu, mano. Tem a respiração do gado e ele usou ela na terceira forma. Cara é um gênio. Não entre se for bater nos seus colegas. Mas vou entrar. Não sei o que tá escrito. Não sei ler. Mas deu vontade agora de dar uma porrada nos meus amigos? Rapaz. Pobre Tomioka. Ninguém se importa com ele. Eu vou pular. Dê um mortal, por favor. Eu me importo com o Tomioka. Nós precisamos de mais memes de Sad Boy e ele tem que tá lá. O que você está fazendo? Eu é que te pergunto. O que você tá fazendo? Como assim? Tu é burro assim mesmo ou tá fazendo cursinho no Senai? Projeto de beterraba. Caraca, pra que agredir, mano? Agora que eu chamei sua atenção. Bora cair na porrada? Topa, clã. Eu sabia que nessa abertura, a Nezuko tava treinando pra ser uma treinadora Pokémon. Ou melhor, treinadora de Zenitsu. O mais bonito de Kimetsu junto com o Yoruchi passando na sua tela. Verdade. Até a Oni achou ele bem gostoso. Não! Se você rir, você já sai. Eita, peraí. Eu rio. Quem foi na estreia do filme ganhará um volume do mangá de brinde. Ah! Por que que eu fui nascer no Brasil? Já teria assistido o filme faz tempo. Amigo, peraí. O próximo meme contém spoilers. Pule 10 segundos que você não vai ver o spoiler. Fechou? Você tem 3 segundos pra isso. 3, 2, 1. Não aguentei, clã. Chorei, clã. Chorei, chorei, chorei. Muito. E aí, curva, tu come o que? Semente, fruta, minhoca. Você falou... Pipoca? Quem não gosta de uma pipoquinha, né? Logo depois do mangá. Zenitsu. Bem que nós podíamos ter acabado com esse trem lá no começo. Inosuke. Respira. Solta. Eu avisei vocês, seus desgraçados! Caraca, mano. Que mulher gostosa. Eu consigo ler sua mente. E, aliás, sou o homem. Ah, tá. Caraca, que homem gostoso! Animal com a letra T. Tô miroca. Eu te odeio, Shinobu. Eu atalho. Ninguém é perfeito. Tanjiro. Por acaso vocês conhecem a minha irmã Nezuko? Hoje não, One, filho da... Um zumbi, papai. Tá tudo bem, Rusbetchan. Quando o papai gravou o trilho, nós usamos um monte destes. Relaxa. Rusbet. Mangá. Anime. Live. Adaptei. Aí até eu consigo. Faça silêncio, aluno. Não. Você. Faça silêncio, professor. Já chega. Vou chamar seus pais. Chama? Não tenho? Cadê o Kamado Gompatiro? Me ajuda aqui. Tanjiro. Faz qualquer coisa. Inosuke. Hum. Eu quero tentar. Se o Tanjiro pular não rir, o Inosuke também vai pular. Confia. Gyu. Por obsequio, vossa senhoria poderia me conceder a honra de livrar meu corpo das belíssimas cordas nas quais fui gentilmente amarrado? Não conseguiria ver o Inosuke desse jeito. Vocês conseguiriam? Hum. 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 Poético. Qual é o anime mais famoso do Japão? Kimetsu no Goiaba, Boku no Pico, Dragon Ballas, On Peace, Irosuke e Suas Aventuras. E esse foi o compilado de melhores memes de Kimetsu no Yaba. Se quiser ver mais desses compilados, se inscreve no canal. Você pode assistir mais memes de Kimetsu no Goi, quer dizer, Kimetsu no Yaba. A sessão da playlist que aparece na tela. E obrigado a todos que deixaram o like pra Shinobu levar um tapa na bunda. E obrigado aos inscritos do canal que não serão perseguidos por Onis. Tamo junto.